Chegou! Por muito tempo da minha vida, eu e milhares de pessoas sonham com isso. Essa é a tão esperada placa de 100 mil inscritos. Pouca gente sabe, mas eu tenho canal no YouTube desde criancinha. Eu sempre gostei de gravar vídeos pra internet, interagir com as pessoas. Graças a muito esforço, graças a vocês, chegou a tão sonhada a placa. E agora com vocês a gente vai fazer o unboxing. Chegou hoje pra mim. Eu tava esperando isso por muito tempo. Vamos já começar a abrir sem enrolar. Complicado que eu tô com uma mão só, mas enfim. Eu sempre tive esse sonho de ver como é uma placa de 100 mil inscritos pessoalmente. E hoje eu tô tendo a oportunidade de ganhar uma dessas com o meu nome. Então agora vamos ver como ela é. Nossa, é muito difícil de abrir. Ah, abrir pelo lado. Deixa eu ver aqui. Nossa senhora. Agora comigo vocês vão presenciar um dos momentos mais felizes da vida de um YouTuber. Nossa senhora. Eu não manjo muito do inglês, mas com certeza aqui tá escrito alguma coisa. Isso aqui parece ser um... Pra limpar, não sei. Ok. E agora... Tem esse papelzinho aqui. Tem esse papelzinho aqui. Não sei pra que que é também. Nossa! Vou tentar ler aqui. Do you remember your first subscriber? Do you remember your first subscriber? Seus primeiros mils, blá, 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 blá. Nossa! Que irado. Opa! Tem mais uma coisa aqui. SoCity Awards. Obrigado. E agora é a hora da tão esperada placa. Vamos ver. Nossa! Caraca, é muito irado. Posso virar? Posso virar? Posso virar? Nossa, galera. Olha que coisa mais linda. Dá pra ver até vocês aí no espelho. Olha eu aqui. Tá aí, galera. Eu tô espantado com a beleza desse negócio, desse material. Olha eu ali. Olha esse espelho. Nossa, galera. Muito, muito, muito irado mesmo. Decidi comprar essa estante aqui principalmente pra isso. Pra colocar a placa de 100 mil inscritos aqui. E desse lado aqui eu vou colocar a de 1 milhão. Olha só que lindo que ficou o meu quarto, galera. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que vem me acompanhando. Não é de hoje que eu tô nessa luta. E podem ter certeza que vocês realizaram o sonho de uma criança que mora aqui dentro. E muito obrigado mesmo. E se Deus quiser a gente vai continuar crescendo muito. E daqui a pouco vai chegar a placa de 1 milhão de inscritos. E assim por diante vai até de 10 até de 50 milhões e até de 100. Então bora pra cima, galera. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve. E é isso. Fui!